Alô? É importante que venha me escutar Tá, mas eu acho que você fez alguma coisa pra ela Porque da outra vez, quando eu fui chamar, ela disse baixinho Diga que a mamãe não está Me conta, o seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz, sabe como mamãe trabalha, é uma vizinha que me leva na escola Mas minha mãe assina o politinho O dos outros quem assina o papai, o meu não Sabe, há sete anos que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não, eu só tenho seis anos Mas você conhece minha mãe, ela nunca me falou de você Espero que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu Penal Pois sabe que Ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto de brincar na areia Também já sei nadar Mas como você sabe do hotel da praia Você já esteve lá alguma vez? Sim Há muitos anos Depois deixei vocês Mas eu as amo Você ama a gente? Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz? Você está chorando O telefone chora E ela não quer E ela não quer Falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu Pena Pois sabe que Ela não Vai perdoar E jamais compreenderá O telefone E chora Pra nunca mais Chorar Quando souber Por que Compreenderá Diga Diga que atenta Ela tá saindo Diga que espere Ela já foi Se ela já foi Então Adeus Tchau Adeus filha Eu acho que ela foi Falando Bem Não pode Atender Tá Mas eu acho Que você fez Alguma coisa Pra ela Porque da outra vez Quando ela Ela quis Baixinha Fiz Mas como a mãe Trabalha É uma vizinha Que me leva Pra escola Mas é a mamãe Que assina O boletinho Os outros Quem assina É pro papai O meu não Eu não E só tenho Seis anos Você conhece Minha mãe Ela nunca me falou De você Espero que eu Vou chamá-la Gosto de brincar Na areia Também já sei nadar Mas como você Sabe Doutor da praia Você já esteve lá Você ama Gente Mas eu nunca vi você Por que você Manda a voz Você tá chorando Ela tá saindo Ela já foi Ah